Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site www.unicodono.com.br, diretamente do Auto Shopping Global. Para você que ainda não conhece o Auto Shopping Global, fica aqui em Santo André, é o maior auto shopping de veículos do Brasil. E aqui eu vou passar algumas dicas para você que de repente está procurando veículos seminovos para você comprar. E qual a grande dificuldade? Dica de quem já passou e passa por isso por muitos anos, tem conhecimento de mercado, é você encontrar veículos de qualidade. E o grande forte, o grande diferencial aqui do Auto Shopping é a diversidade, as opções que você encontra, desde veículos mais baratos até veículos premium. Você tem dentro dessa gama todas as opções, veículos hatch compacto, sedãs, sedãs grandes, importados, picapes. Então você tem aqui uma série de opções. E as vantagens que você encontra aqui no Auto Shopping, desde o financiamento de veículos, várias financeiras a seu dispor, várias opções e simulações de pagamento. Até seguradoras, você tem aqui todas as seguradoras para sair com o carro aqui já completamente coberto. E aí você encontra também empresas de vistoria de veículo, onde você vai fazer toda a verificação do veículo que você está adquirindo. Os veículos são periciados, mas se você quiser tirar a dúvida, você tem aqui as empresas que fazem esse tipo de serviço. Você tem despachante, você tem praça de alimentação e além de toda essa estrutura, uma pista de test drive para você testar o carro antes da compra. Enfim, toda uma estrutura e para diversão, para você que gosta de pilotar um kart, tem a pista de kart para você, para a sua família, para os seus filhos se divertirem. E vale ressaltar novamente essa diversidade de opções aqui para você escolher o veículo adequado ao seu gosto, a sua necessidade. Desde veículos seminovos a veículos praticamente novos com baixíssima quilometragem. Bacana? Eu te convido então a vir aqui conhecer o Auto Shopping para você que não conhece. Eles recebem aqui usuários de todos os lugares do Brasil. Estão abertos aqui para você fazer aqui uma visita, fazer um test drive, tirar todas as suas dúvidas. E é isso aí, Rogério Galvão diretamente aqui do Auto Shopping Global. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus